Olha, quinta-feira você aí de casa já sabe, é dia do Destino Acre. Hoje a Thalia Figueiredo vai mostrar pra gente o Museu de Paleontologia da UFAC. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thalia Figueiredo, a sua guia pelo Destino Acre. Eu acho que vocês já conseguiram entender qual vai ser a nossa viagem de hoje. Bom, é isso mesmo, nós vamos conhecer um Acre de milhões de anos atrás e quem eram os nossos habitantes daqui. Vem comigo e bora viajar! Mas pra quem não sabe, este lugar que eu estou fica na verdade na nossa Universidade Federal do Acre, aqui no Campus Universitário, na cidade de Rio Branco. E eu fui dar um polinho lá na minha bike. Este acervo fica na verdade no Laboratório de Paleontologia. E quem me recebeu aqui foi o professor doutor Edson Guilherme, que é doutor em zoologia e é o responsável aqui pelo Laboratório de Pesquisas Paleontológicas do Acre. Eu me senti entrando lá no Museu do Homem Americano em Nova Iorque, daquele famoso filme que a gente já sabe, Uma Noite no Museu. Olha o tamanho dessas réplicas. Porque se você me disser que um animal tem o tamanho de 12 metros, eu vou até imaginar, mas quando eu vejo a réplica montada, nossa, a gente tem a dimensão real do tamanho dos vírus que viviam aqui na Amazônia, alguns milhões de anos atrás. E quem vai nos contar um pouco mais sobre esse acervo é o professor doutor Edson Guilherme. O laboratório conta com uma sala de exposição e nessa sala de exposição nós temos fósseis originais e temos também réplicas feitas a partir do original de dois grupos de animais basicamente. Um grupo de animais que viveram há 8 milhões de anos, que são os jacarés, as tartarugas, alguns mamíferos, onde nós podemos destacar a presença do purussauros brasileiro, que é o maior jacaré que já viveu na face da Terra, que tinha cerca de 12 metros de comprimento, que está aqui no centro da exposição. E temos um outro grupo de animais que viveram mais recentemente há 10 mil anos, que são as preguiças gigantes, os mastodontes, que são parentes de elefantes. Então aqui na região do Acre já viveram animais semelhantes aos elefantes, como por exemplo os mastodontes. E também as preguiças gigantes, que tinham entre 3 e 4 metros de altura. Eram preguiças enormes, que viveram há 10 mil anos atrás. Além disso, nós temos também outros representantes, como por exemplo aquele jabuti gigante, que viveu 8 milhões de anos, que é o maior jabuti já encontrado. E hoje os jabutis gigantes só existem nas Ilhas Galápagos, mas no passado esses animais viveram no continente sul-americano. Provavelmente esses sejam os avós daqueles jabutis que hoje existem em Galápagos. E nós temos então os representantes desses animais aqui, os originais, e algumas réplicas também. E aí, deu para sentir o poder desse acervo? Eu perguntei ao professor, há quanto tempo existe aqui o laboratório de pesquisa? E como ele surgiu? Então, o laboratório de paleontologia da UFAC, ele é responsável por guardar todo o material fóssil encontrado no estado do Acre. E também nos estados vizinhos de Rondônia e do Amazonas. Então, ele foi fundado em 1983, e ele possui cerca de 7 mil peças fósseis, a maioria delas oriundas aqui da região. E nós temos então essa incumbência de coletar esse material e de armazenar esse material e proteger o material, o material fóssil. Porque todo o material fóssil, ele pertence ao governo federal. Então, esse material não pode ficar em casa de particulares, ele tem que ser levado para uma instituição, de preferência uma instituição federal ou um museu. Bom, se você é curioso como eu, eu estiquei um pouquinho as andanças e vamos parar na parte dos bastidores do laboratório. E o Leonardo me explicou um pouco mais como é que é o trabalho aqui no laboratório quando se acha um fóssil. Quando a gente acha um fóssil, a gente tem que identificar ele. Para identificar, a gente faz uma comparação com os animais atuais. Então, a gente guarda em vários armários os ossos de animais atuais, como aqui de jabuti, de jacaré. Aqui são de peixes. Fóssil que a gente achou com algum osso. E se ele for parecido, a gente identifica como um ancestral em comum. Realmente, só ali na exposição, a gente não tem noção do universo que tem aqui guardado. E é desse universo que a Isabela vai explicar para a gente o que eles estão fazendo. Atualmente, a gente está fazendo o trabalho principal de colocar os catálogos, que a gente chama de tomo. Eles são mais de 20. Cada fóssil tem um número para a identificação. E esses números constam no caderno, com a identificação, qual é o animal, quem foi que coletou, aonde foi coletado. E a nossa principal missão agora está sendo digitalizar esses livros para facilitar o trabalho daqui do laboratório. E a lenda do Mapinguari? Será que tem o fundo de verdade? Parece que sim. É bem provável que a preguiça gigante que viveu aqui há muitos anos atrás é, na verdade, o que é a nossa lenda hoje do Mapinguari. Olha essa comparação aí de um fóssil, de um crânio, de uma preguiça de hoje em dia com a preguiça que era daquela época. E aí, pessoal? Curtiram a viagem de hoje? Eu, particularmente, adoro esses tipos de rolês. Se você quiser saber de outros lugares ou tiver sugestões para a gente, manda aqui na Rede Amazônica e também no Destino Agro que eu vou adorar programar nossa próxima viagem. Tchau, tchau!